Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro, e vamos lá. Bom pessoal, os governos estão morrendo de medo do avanço das criptomoedas, mas continuam fazendo pose. Incrível, né? De acordo com o relatório do governo dos Estados Unidos, criptomoedas podem ser um obstáculo para a eficácia das sanções. Um relatório publicado pela administração de Biden alerta que ativos digitais apresentam um risco ao programa de sanções dos Estados Unidos. Inovações tecnológicas como criptomoedas, plataformas de investimentos alternativos e novas formas de ocultar transações internacionais podem reduzir a eficácia das sanções americanas, de acordo com o relatório do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. E acrescentou, essas tecnologias oferecem oportunidades para que agentes malignos armazenem e transfiram fundos fora do sistema financeiro tradicional. Também dão autonomia para que nossos adversários continuem desenvolvendo novos sistemas financeiros e de pagamento para minimizar o papel global do dólar. Até agora, os Estados Unidos já impuseram mais de 9 mil sanções. Há tempos, sanções atuam como um pilar das políticas americanas no exterior, atingindo estados como Coreia do Norte e Irã por conta de seus papéis em abusos aos direitos humanos, terrorismos e outras atividades ilegais. No que diz respeito aos ativos digitais, o relatório faz duas recomendações principais. Primeiro, a administração quer garantir que as sanções sejam facilmente compreendidas, executáveis e adaptáveis. O Tesouro pode se basear em recursos de alcance existente e de interação por meio da comunicação melhorada com a indústria. Instituições financeiras, aliados, sociedade civil e a imprensa, bem como novos distritos eleitorais, principalmente no setor dos ativos digitais, explicou o relatório. Segundo, o documento pede que sejam feitos investimentos na modernização do regime de sanções do Tesouro. Mais especificamente, o Tesouro deve investir no aprofundamento de seu conhecimento e suas capacidades institucionais do crescente setor de ativos digitais e de serviços financeiros para apoiar o ciclo de vida completo de sanções de atividades, completou o relatório. O relatório do Tesouro também reitera os repetitivos alertas da administração Biden sobre o papel de ativos digitais como criptomoedas em atividades financeiras ilícitas. Diversas vezes, a administração de Biden demonstrou que leva a sérios riscos à segurança nacional dos ativos digitais e das criptomoedas. Recentemente, a administração de Biden criou uma força-tarefa encarregada de combater cyber-ataques e rastrear pagamentos de resgate com criptomoedas. Na época, Anne Nauberger, vice-conselheira da Segurança Nacional, afirmou que a administração está trabalhando para reprimir o uso de bitcoin e outras criptomoedas por atividades ilegais. As preocupações em relação à cripto pela administração de Biden são bem justificadas, dado a infinidade de evidências de que maus agentes usam criptomoedas para driblar sanções ou criar brechas financeiras. Este ano, Nuamas, considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos, Reino Unido e outros países, admitiu ter passado por um aumento de doações em bitcoin seguido de um novo conflito com Israel. Sem dúvidas, houve um aumento nas doações de bitcoin, afirmou o representante Nuamas na época, acrescentando que parte do dinheiro é utilizado para fins militares a fim de defender os direitos básicos dos palestinos. A extrema-direita também descobriu a utilidade das criptomoedas. Em setembro, foi noticiado que Andrew Anglin, fundador do site Neonazi Daily Storm, recebeu quase 5 milhões em bitcoin desde janeiro de 2017. Em fevereiro deste ano, Anglin recorreu a Monero, a XMR, uma criptomoeda com foco em privacidade, possivelmente abandonando o bitcoin por causa das preocupações de que as transações estavam publicamente visíveis. Bom, pessoal, de fato é possível fugir até certo ponto do estado usando criptomoedas, mas é óbvio que eles preferem que as pessoas continuem no regime da escravidão através de seus impostos, então continuarão lutando contra o avanço das criptomoedas, demonizando e colocando só em vista os seus piores defeitos, como se essa emulação fajuta de democracia fosse algo que realmente nos agrade. Muito obrigada por terem assistido e até mais!